Novos benefícios que vão surgir não serão vantajosos para o Nordeste do Brasil. Apesar de ser a maior região com índice de extrema pobreza, a divisão de possíveis novas vagas será inferior ao que todos imaginavam. O governo de Jair Bolsonaro priorizou o Sul e Sudeste na última concessão de novos beneficiários do Bolsa Família, que foi em janeiro. E a mesma taxa será para os novos beneficiários, a partir de março. A região Nordeste consegue 36,8% das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que estão na fila de espera para o programa. O Nordeste recebeu 3% dos novos benefícios, enquanto o Sul e Sudeste corresponderam a 75% das novas concessões. Independente do número de vagas que possam surgir, apenas 3% irá para o Nordeste, enquanto eles não concedem e não decidem o que vão fazer sobre as mudanças do Bolsa Família. Mas calma, você não precisa ficar tão preocupado. Quando houver as mudanças, com certeza esse número irá aumentar. 3% passará a ser maior, mas por enquanto ainda é 3%. Qualquer outra informação eu trago para vocês, tá certo? Até a próxima!